E agora a gente vai pra aquele quadro delicioso e saudável com a Nayara. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Nayara? Bom, agora a gente passou um pouquinho... Já pode dar um medinho. Faz tempo que você não vem aqui, né? É verdade. Agora estamos de volta com uma receitinha super especial, Maísa. E preparada agora pro calor também, né? É isso mesmo. Pensando em tudo isso. Bem pensando nisso. Pra aqueles dias que dá aquela vontade de um docinho, ó. Essa receita é especial. Receita de? Mousse de maracujá fit. Olha só. Comer bem é aqui no Puro Você. E os ingredientes então, Nayara? Nessa receita, Maíta, a gente vai usar uma colher de sopa de mel, um maracujá, né? A polpa de um maracujá, um iogurte natural desnatado, uma colher de sopa de gelatina incolor e três colheres de sopa de leite em pó desnatado. Facinho de preparar? Facinho de preparar. A gente começa aqui, ó, virando a polpa do maracujá. Com semente e tudo, né? Com semente e tudo. Aí a gente coloca o iogurte. Aqui a gente tá escolhendo o desnatado, visando aí para as pessoas que tá num processo de emagrecimento, o leite em pó. E agora é só bater essa primeira parte. Aí agora, Maíta, a gente tá aqui hidratando a gelatina, né? Dissolvendo ela para não ficar nenhum gruminho. Feito isso, a gente vira aqui... Só dissolver? Só dissolver. Quanto tem de gelatina aqui mesmo? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Aí a gente coloca a gelatina e já acrescenta também o mel para dar o saborzinho doce que a gente espera. É só bater novamente e levar à geladeira por pelo menos 4 horas. Gente, olha só. Tá prontinho. Ó. Firminho. E você, a Nayara, colocou o leite desnatado, né? Isso. O leite em pó desnatado depois que ele já estiver firminho para fazer uma graça e ficar. Não é, Maíta? Porque a gente sempre só põe os olhos primeiro. Olha aí, que delícia que fica. Olha só. Firminho, geladinho. Muito saboroso. Muito bom, meu amor. Bom, agora, creio que você... Creio não, né? O ano que vem eu espero que você volte com mais frequência, tá bom? Eu volto, Maíta. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Lá no meu Instagram tem sempre receitinhas como essa. Então, Nayara Simão, underline, nutre. E agora, Maíta, nós temos uma novidade. Eu estou atendendo aqui em Inópolis, na Clínica Corpórea. Então, tá aqui pertinho para a região. E vamos aumentar a nossa audiência e o pessoal de Inópolis, ok? E... E...